E aí E aí E aí E aí Uou, uou, uou Peraí, você tá vendo o vídeo sem deixar o like? Pô, deixa o like e o comentário Apoie o canal. Fala galera, beleza? Hilton aqui, seguinte mano Tem umas coisinhas Que a gente deixou pra fazer na conta Vamos lá então Primeiramente Vamos abrir aqui ó, vamos ver Aqui tá ok, aqui tá ok Fragmentos coletei, GVG fechamos PVP tá no caminho Tempo on Fechamos, sequencial Tem que ver como é que vai ser sequencial aqui Mano, não consigo fazer isso agora Eu preciso Fazer um consumo de 22k Pra bater isso daqui ó, falta Falta Não, falta 24k Dá pra fechar um 33 O que que eu vou fazer Esse negocinho aqui Eu renovei da outra vez um pouquinho né Eu vou dar uma renovada dele ó, pelo menos uns 7 dias Alto pra lante a gente tá ok Eu vou fazer o seguinte mano, como a gente tá encaminhando pro oceano Eu já vou fazer um consumo aqui Comprando uns anel do oceano Preciso gastar aqui uns Deixa eu comprar Aqui, deixa eu comprar 19k Dá um lagzinho Vamos ver se eu bati o consumo Faltou Faltou um pouquinho mano Faltou um pouquinho, volta lá Calma lá Comprar mais um pouco assim Depois possivelmente Acho que eu vou fechar até 33k de consumo Após vídeo Eu fecho até 33k Pra pegar essas coisinhas aqui Mas vamos lá então, não sei porque que eu fechei Mas ó, já tô aqui Vamos fazer o seguinte Aqui ó Desses daqui Eu vou pegar esse colar Porque já saiu um colar desse de fusão O poeira estelar Eu não comprei Eu acho que eu não vou conseguir Visuals nada Árvore de natal ainda não Chapéu não peguei E cartão também não Rapaz, tá faltando pouca coisa pra fechar aqui mano Eu creio que inclusive Hoje eu fecho os dois CDN Um OBD E o PVP que vai ser chato Mas então agora Vamos pegar no consumo aqui certinho Vamos pegar o Consul Consul XP também Parei que ia fechar até o último dia Vamos pegar Essa premiação aqui A gente vai pegar uma camisa de time Depois eu fecho esse 33k aqui em off Não vou esquecer não Vamos coletar tudo aqui bonitinho Recebi Ó Já tá começando a vir uns negocinho de rara Tinha umas outras coisas que eu havia coletado E ó Olha que top que vai ser Rapaziada Pega a visão A gente tá com 90k e 500 né Inspirou O título do passe e tudo Mas vamos lá Abri esses XP's aqui Creio que no round XP a gente tá bem O round FC a gente vai subir Vamos lá 86% Mec A gente vai abrir esse anel com asas 2 A gente vai abrir esse aqui Soco 2 Vamos abrir camisa de time Cuiabá Cuiabá dá uma pegada Aqui não tem mais o que fazer Vamos abrir esses daqui E a hora da verdade é o seguinte Essa cartinha vai upar Eu acho que vai upar Eu não fiz as contas certo não tá Vamos upar Upou Nível 30 Aí é o seguinte mano Eu preciso ver qual delas que dá menos FC Vamos jogar no lugar dessa ó 530 No lugar dessa daqui 640 Então até o presente momento essa daqui é a mais fraca E no lugar dessa aqui É essa daqui é a mais fraca Só que pra poder utilizar lá Eu vou ter que pegar uma atualização boa aqui mano Que até o presente Eu tô com pouca alma mano Isso que vai ser difícil Hum Essa aqui já deu uma melhoradinha Cara Será que eu não vou pegar nenhuma atualizaçãozinha Deixa eu ver Eu ganhei 1 Perdi 8 Perdi 8 Não compensa Nossa será que é fraco Opa Ó perdi 3 Aqui Eu perdi 13 Total perdi 16 Vai compensar Vamos substituir Vamos ver se já vai subir FC ou não Subiu 61 Mano Foi muito pouco Só que eu dou Aqui é 300 cupom né Isso que é difícil Vou gastar pelo menos alguma atualização Que daí pelo menos eu fecho aquele consumo Caraca mas tá vindo muito fraco mano Eu não vou perder o tempo aqui Pô 61 de FC eu achei que ia subir bem mais mano Eu acho que eu que tô com azar velho Eu tô com azar tremendo Tremendo E aqui na montagem ó Opa Confundi Confundi Cadê o chapéu Vamos colocar logo 2 Supernano 4 Que tá faltando Uma aqui Uma aqui E na arma A gente abre o último orifício 3 da arma Ficamos full Orifício Supernano 3 E full Supernano 4 nos outros itens Vai subir o que de FC? Subiu 2500 Cara eu achava que ia pegar bem mais rapaziada Por causa da cartinha mano A cartinha foi um pouco decepcionante tá Ainda bem que eu não saí comprando nem nada Vamos pegar esses oceanos aqui Só pra ver como é que tá mais ou menos Peguei todos Peguei todos Vamos dar uma visualizada Rapidamente rápida Aqui no Vênus Ah Pera aí Qual que eu tenho? Não, pior que romance Eu tenho 2 romance 4 Com esse daqui Mano Tá faltando pouquinho Tá faltando pouquinho rapaziada Mano Tá faltando muito pouco Vou fazer o romance 5 Deixa inclusive eu pegar esse negócio aqui Pera aí Porque é o seguinte Faltou muito pouco Faltou muito pouco mesmo Vamos jogar aqui, quer ver? Ó Vou jogar esses mais 1 Pra mais 2 Quer dizer Esses mais 0 pra mais 1 Aqui é mais 0 Mais 0 Esse aqui é mais 2 Mais 3 Mais 4 O oceano O oceano tá faltando umas coisinhas aí Agora o romance Não, o romance tá próximo Quer ver? Mais 2 Mais 3 Ó Mais 2 com mais 2 Ficou faltando Que 3 mais 2, mano Será que tem no leilão? Deixa eu dar uma olhada aqui Se tiver no leilão Dependendo do preço Eu mando o bala e faço já, véi Aita, cara A paulada Tá, mas vale lembrar Aqui vai dar um mais 2 E eu tenho que fazer recarga ainda, mano Deixa eu ver aqui Aqui, ó Eu fazer nossa recarga A gente faz o romance 5 É só fazer aquela recarga Eu vou esperar o último dia pra fazer Não vou fazer hoje Fazendo aquela recarga A gente faz o romance 5 E dependendo de como a gente conseguir pegar os baús A gente faz o oceano 6, mano Porque, ó Nós temos Cadê? Pera, não dá pra fazer não? Eu tô com... Ah, não Eu me confundo Que eu esqueço às vezes O conjunto de joias que eu tô usando Mas o oceano Nós temos 3 mais 5 1 mais 4 Tá faltando... É... 2 mais 3 E 2 mais 4 Nossa, mano Caraca Vamos ver se o shopping fechou os... Faltou 5k, mano 5kzinho O que que dá pra gastar 5k? Mano, eu vou comprar em oceano mesmo ali Vou comprar em... Nossa, o duro que só vai dar 10 oceanos, né? Isso aqui quase não mexe muita coisa Será que a gente dá sorte de pegar uma joia mais 3? Vamos ver o PVP se ele dá os baús Tem baú, ok Interessante Vamos coletar E fora que Numa das atividades de troca aqui, rapaziada Tem um negócio dando oceano, ó Aqui a gente já pega um romance... Aqui possivelmente eu vou pegar Vênus, né? Como a gente vai fazer romance 5 Aqui, ó Um oceano 4 Mano do céu O pronão Tá garantido Tá garantido que no próximo vídeo É um romance 5 E um oceano 6, tá? Boa sorte 3 E agilidade 3 Nem veio nada de oceano Caraca, mano Nossa, eu não sabia que eu tava tão perto assim O problema vai ser a Vênus, né? A Vênus 1 Eu já tenho... 3 mais 4 Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil Uma coisa que eu tô um pouco chateado, velho Que os cara falou que liberou prática Até hoje nada, mano A gente não consegue passar as práticas 40 Pra mim tá ok Que minha vida tá 38 até agora, entende? Então... E essa cartinha aqui foi de caiu o cu da bunda, tá? Pra mim ia subir muito mais FC Pra mim ia subir mais FC Será que é o que deu um azar? Olha, mano, tá muito zoado isso, velho Eu vou até parar de gastar cupom, mano Tá muito zoado a minha cartinha Tá muito zoado 93Kzinho Mais um pouquinho agora de XP Mano, o próximo vídeo vai dar bom Próximo vídeo... O próximo vídeo promete muito Porque o próximo de evolução A gente vai fechar essa recarga aqui de 33 Vai ter fechado as missão Vai ser bom Vai ser top Eu vou guardar minhas coisinhas aqui, ó Só não vai dar pra chegar 100K de FC Vai ser difícil, mano 100K de FC Eu creio que a gente chega só se liberar Outro mais 12 Pra... Temos um slot pra colocar pérola Aí chega 100K de FC Esse colarzinho eu vi um servidor Top demais Eu vou guardar os meus Até quando começar a sair um pouquinho mais Aí a gente tem ciência que o pessoal Deu uma melhoradinha na taxa Bom, pra fechar eu vou mostrar o hall pra vocês Vamos lá Vídeozão em primeiro 109K Salve, meu prefeito Santizão Top 2 Top demais aqui, ó Top 1 sendo 10 cândalo E o top 1 do nível 30, né Top 2 do server sendo 10 chances Dominando Bruno Jogador tem terceiro Ele tá com muita fulgura ativada Chapeleita Que eu vivo falando toda vez que eu mostro A conta do Chapeleita eu falo Pô, tem que gravar o vídeo lá Ele comprou Eu vou mostrar na conta dele, né Mas ele comprou um domador Que tava faltando Meteu-lhe bala Já até abriu um orifício 4 Só que eu não entendo O que que tá deixando ele um pouco Pra trás dos outros Por causa que, ó Ele tem 9-7-3 de dano Vocês tão vendo, ó Ele tem... É, com relação ao Bruno Ele não tem tanto, né O Bruno abriu o segundo orifício Mas, ó, o Johnny bravo mesmo, ó Ele tem um papo de 7 de dano a mais que o Johnny E a diferença não tá tão grande, cara E era pra ser, ó Mostraram só visão pro Johnny O Reborno, né Meu prefeito Bateu 100K Sinistro Quase, tá no 100K Minha disputa com eles acabou E o Bruxão, mano O Bruxão, né Ele apareceu O Vapo falou Meteu umas recargas aí, ó E comprou um monte de broco Abriu um orifício Tá... Tá indo, tá indo É isso aí E deixar um salve geral Um salve pro 200 Rapaziada do Carro Verde Tamo junto Valeu, falou E é nóis Esse vídeo vai ser postado na sexta Ótima sexta a todos Fui Tchau